Música Já se passaram dois meses desde que Flávio Araújo começou uma longa história com seu filho de 11 anos que foi internado após comer uma marmita envenenada em Itapevi no dia 21 de julho deste ano. Flávio afirma que o filho pode receber alta a qualquer momento do Hospital Geral Pirajussara, em Taboão da Serra. Ele está internado no Hospital do Pirajussara, transferindo a gente para lá e ele estará até hoje. Flávio recebeu o diário da região em sua residência, em Itapevi. Ele disse que seu filho precisa ser transferido para outro hospital com melhores condições para internação. O que os médicos, o que o hospital diz, Sr. Flávio, a respeito da permanência do Abraão lá no hospital? O médico diz que lá no hospital tem de tudo para ele. Não tem atendimento adequado para ele e eu precisava transferir ele para o Hospital das Clínicas ou para o Hospital das Civagas, lá no Morumbi. Ele cuida muito de criança lá, muito bem. O senhor disse para a nossa reportagem que o Abraão precisa de um neuropediatra. Ele não está sendo atendido por esse especialista? Exato. Lá nesse hospital que está bom na Serra, hospital do Pirajussara, está bom na Serra. Ele não precisa, lá não tem neuropediatra, só tem neurocirijão lá. E o que as autoridades têm falado para o senhor em relação a essa urgência da transferência do especialista como neuropediatra? Eu estive no Abraão pedindo uma carta de referência para tirar ele, para transferir para outro hospital. Ninguém deu nem atenção para mim. Porque era para aguardar que hoje é tudo o sistema Crois que faz. E colocou o nome dele duas vezes no Crois e recusaram, ninguém quis fazer a transferência dele. Ele está lá jogado na cama, com a febre no crânio, suando e ninguém toma uma atitude adequada para ele. Flávio recebeu as marmitas de um amigo, que tinham sido distribuídas por uma pessoa desconhecida em um posto de gasolina desativado, no Jardim Rosimeire, em Itapevi. O Wagner ganhou a marmita no posto de gasolina e trouxe a marmita para mim. E teve uma desavença no posto, colocaram chumbi nas marmitas. E no fim, a gente comemos, quase ia matando toda a gente. O caso das marmitas envenenadas ocorreu no dia 21 de julho, em Itapevi, e é investigado pela polícia civil. Na ocasião, dois sintetos morreram e dois adolescentes ficaram internados, entre ele, a namorada de Flávio e o seu filho. O que a polícia diz para o senhor? A polícia disse que teve, estive na delegacia antes com o advogado. A polícia disse, o delegado titular disse que teve 20 pessoas que foram ouvidas e tem três suspeitas. E até agora não foi ninguém preso. O que o senhor disse que teve, estive na對吧 de Flávio e o seu filho. Trabalhe o seu filho. A polícia disse que teve,, estive o que fará, E ative o seu filho. Ficou ao seu filho. E ative o seu filho. E tive o seu filho. E ative o seu filho.